Olá, eu sou o Rodrigo e seja bem-vindo ao meu canal Gate2Gate. Continuamos hoje nosso passeio pela cidade de Chicago, mas hoje iremos explorar uma região mais central e um pouco menos turística. Aproveite agora para clicar no botão vermelho e se inscrever para poder acompanhar os novos vídeos do canal. E aí 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 Obrigado. Aqui do outro lado está tendo um protesto pacífico dos lavadores de janelas aqui da cidade de Chicago. Não sei o que eles estão pedindo, se é aumento de salário ou melhores condições de trabalho, não sei. Mas eles estão fazendo protesto pacífico, estão todos em fila, com tambores, com cortalhos, com estando barulho. E estão brincando aí e a polícia vai atrás ali acompanhando o fogão. Mas não tem baderna, não tem confusão, eles não estão quebrando nada. E dessa maneira eles estão fazendo protesto do pacífico, está todo mundo vendo o que está acontecendo. E eles fazem assim bem organizado. Eles estão em fila no canto. Eles permitem a passagem das pessoas pela calçada, a calçada está livre. E esse daqui do outro lado é o prédio da Macy's aqui no centro de Chicago. Foi construído em 1891. É um prédio de oito andares, ocupa o quarteirão todo. Essa daqui é a terceira maior loja do mundo. E nas esquinas dela tem esses relógios aqui. E aí E aí E aí Essa rua aqui é a State E a Michigan é uma rua mais turística Aqui é onde fica realmente o coração financeiro da cidade Então as lojas que você encontra lá, grande parte delas tem aqui também nessa rua Aqui ela é paralela a Michigan, mas um pouco mais afastado da área lá onde é a Milha Magnífica E aqui também você vai encontrar as lojas principais, só que maiores E elas também são mais antigas Esse prédio aqui também é histórico, hoje ele abriga o Target Também é um prédiozão grande, bem antigo A gente fica com a segurança E aí 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aproveite agora para clicar aqui embaixo no botão do like. No próximo vídeo vamos explorar a região do Millennium Park de Chicago. Não perca! Obrigado e até a próxima! Tchau. Tchau.